Na noite desta quinta-feira, a Polícia Militar de Santa Rita de Minas prendeu um suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. A ação aconteceu após abordagem a um usuário que estaria saindo de uma boca de fumo, localizado na rua Messias Cassiano, no bairro Caparaó. No imóvel foram apreendidos cocaína e crack, além de munições. Uma Toyota Corolla XEI 18 Flex placa EI 2872, um Fiat Palio EDX placa GPN 9589 e um VW Golf 1.6 Sportline MTT 1412 foram apreendidos no local.